Então, meus amores, eu vou iniciar um vlog aí com vocês, meus amores, não se assuste, meus amores, que hoje tá muita bagunça aqui, meus amores. É aqui no meu quarto, tá, meus amores? Antes de começar esse vlog aí, peça os sininhos pra vocês não perderem nenhuma notificação quando eu postar os vídeos e vocês serão os primeiros a receber aí na casa de vocês. Então, bora lá que tem muita coisa pra fazer. Vou mostrar aqui, tá? Tirei minhas roupas, tá? Pra dobrar. Não é roupa suja não, tá, meus amores? Tirei aqui pra dobrar. Aí, as camas aqui, ó, das minhas filhas também, tá desarrumada, tá, meus amores? Porque eu tirei aqui tudo, tá? E porque a gente vai pintar esse quarto aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aí. Aí, gente, eu vou... Porque já tem muito tempo que a gente não pinta aqui, tá, meus amores? Aí, a gente vai ter que raspar essa parede aqui, tá, meus amores? Aí, aqui, meus amores, eu vou raspar aqui, tá, meus amores? Como ele tá no trabalho, aí eu vou adiantar o que dá pra mim, tá, meus amores? Meus amores, eu vou ensinar vocês a fazer... É, tinta caseira, tá, meus amores? Aqui, é minha massa corrida, tá, meus amores? E vocês vão precisar de tubo de cola. Não sei se vai dar pra vocês verem. Só que esse aqui meu, aqui, ó, acho que dá pra vocês verem. O meu é 250 gramas, meus amores. Mas vocês vão, na casa de vocês, compra aquela pequena, 90 gramas, tá, meus amores? Aqui eu vou botar no potinho, 90 gramas que vocês vão precisar só, tá? E lá eu vou ter que botar água pra diluir e botar no cola. Aí, se vocês quiserem botar cor, cor, aí vocês compram aquele tubinho de... Aqueles tubinho de xadrez e mistura, tá, meus amores? Mas aqui eu vou querer branco mesmo, tá, meus amores? Também tem aquele xadrez branco, mas eu não vou botar não, tá, meus amores? Só vou botar isso mesmo. Aí esse, vou diluir com água, né, pra diluir. E 90 gramas, tá, meus amores? Bora lá. Meus amores, eu já diluí, tá? Eu falei até que eu ia esperar a minha esposa, mas eu vou fazer como der aqui pra mim, tá, meus amores? Aí, olha aqui, ó, a cola, tá? Vocês botam 90 gramas, tá, meus amores? Da cola, peraí, pra gente não desperdiçar. Meus amores, eu já tô com o meu rodo aqui, tá? Meu rodo aqui. Rolo quer dizer, desculpa, pessoal, rodo. Rolo, tá? Pra botar aqui. E vou começar, tá, meus amores? E as paredes, vocês sempre lixam, tá, meus amores? Eu já adiantei, já lixei aqui. Então, peraí que eu vou vir aqui. Meus amores, eu vou raspar isso aqui tudinho, tá, meus amores? Com isso aqui, ó, que eu tô sem espátano, tô com isso aqui, acho que é ponteiro, né, meus amores? Quem trabalha com obra assada. Meu amores, se vocês for fazer na casa de vocês, bota um óculos de sol, tá? Pra proteger o olho de vocês, tá, meus amores? E pra agilizar, meus amores, eu resolvi pegar isso aqui, ó. E passar assim, ó, nas paredes. Assim, ó. E porque já tá... Já tá ficando já tarde aqui, tá, meus amores? Aí eu tô fazendo assim, ó. E tá bem mais rápido do que... Meus amores, eu já tô nesse lado aqui, tá, meus amores? Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, que tá bem. Aqui foi textura, que na época meu irmão fez textura aqui, então... Tá mais difícil aqui, mas é bom, devagarzinho a gente consegue, né, meus amores? Nunca desiste, tá? Se vocês têm um sonho de vocês, não desista, meus amores. Então, bora lá. Meus amores, eu vou continuar aqui, tá? E quando tiver tudo aqui, eu volto de novo com vocês. Meus amores, eu já tô lixando aqui, essa segunda aqui, é a segunda lixa, tá, meus amores? Aí eu tô fazendo assim, ó. Tô raspando na parede toda, tá? Aí, pra vocês não ficarem demorando, eu vou fazer aqui, ó. Assim, ó. Meus amores, essa parte aqui, ó, me deu um pouquinho de trabalho, tá, meus amores? Olha, porque eu tô raspando, meus amores, com isso aqui, ó. Como eu tô sem escada, aí eu tô raspando com isso aqui, ó. Tá vendo? Olha como que o chão já tá ficando. Aí eu tô subindo nessa cadeira velha aqui, ó. E tô raspando, mas aí eu não tô subindo mais, né, meus amores? Parei. Amor, eu já pintei aqui, tá, meus amores? Tá essa sombra aqui, que já tá de noite. Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho, olha. Só que, meus amores, eu não vou parar por aqui, tá? Que eu vou fazer janta pra minhas filhas. Aí eu vou parar por aqui mesmo, olha. Aí eu pintei lá. Isso aqui é a cama, tá, delas? Aí eu vou parar aqui. Aí amanhã meu esposo termina aqui, tá, meus amores? Aqui já tá de noite. Aí, pelo menos, deu uma limpada um pouco na parede, né? Aí ficou assim, tá? Aí aqui também. Só que eu vou deixar aí pra ele. É porque ele ia acabar aqui, ó. Tá vendo? Olha. Não tá assim. Não tá de profissional, né, meus amores? Mas já limpou a parede. Tava cheio de cimento, tá? Mas posso mostrar. É a continuação aqui da obra aqui. Como que tá ficando. Ainda tá assim, ó. Tá suja ainda, mas... Tá fazendo a obra aqui. Olha como que tá ficando, olha. Aqui ele já fez as colunas. Tá vendo? Como que tá ficando? Aqui ele já fez a coluna aqui, ó. Já subiu a coluna aqui. Tá? E aqui ainda a continuação, ó. Que ele vai ainda ajeitar aqui, ó. Como que tá ficando. Aqui é meu cachorro. Ali é meu irmão aqui. Ele que tá fazendo a obra aqui. Olha como que tá. Aí tá ficando bom, né? Ó. Coluna. E a coluna aqui, ó. Tá vendo? Ficou bom. Aí ele vai subir até lá, no... Em cima ali, ó. Pra ajeitar. E depois ele vai pintar também, tá? Minha samora não vai ficar assim, não. É minha cachorrinha, minha samora. E olha. Olha.